Eu tô fechadão com o Jonathan Cauê e Stark Funk E vivo por um sonho, não me acorde nunca mais E vivo por um sonho, não me acorde nunca mais Sei que essa vida louca não me proporciona ser um bom rapaz Conceituado no crime, na favela adquire respeito Mas minha coroa sonhava em me ver estudado e formado em direito Amo minha família, mas esse é o problema Você nunca vai entender, para pra perceber que eu sou contra o sistema Você nunca vai entender, para pra perceber que eu sou contra o... Aí, foda-se o sistema Minha coroa mandou me dizer, minha coroa mandou me avisar Que enquanto eu me ver privada ela não vai me visitar Essa roda de dói, às vezes me sinto carente Tô me adaptando com o abandono dos parentes Que tô aqui, sei que não foi à toa Falta de aviso não foi da minha coroa Saudade de dói, às vezes me sinto carente Tô me adaptando com o abandono dos parentes Que tô aqui, sei que não foi à toa Falta de aviso não foi da minha coroa Falta de aviso não foi da minha coroa E se isso for um sonho, não me acorde nunca mais Sei que essa vida louca não me proporciona ser um bom rapaz Conceituado no crime, na vavela adquire respeito Mas minha coroa sonhava em me ver estudado, formado em direito Amo minha família, mas esse é o problema Você nunca vai entender, para pra perceber que eu sou contra o sistema Você nunca vai entender, para pra perceber que eu sou contra o... Aí, foda-se o sistema Minha coroa mandou me dizer Minha coroa mandou me avisar Que enquanto eu me ver privada, ela não vai me visitar Saudade de dói, às vezes me sinto carente Tô me adaptando com o abandono dos parentes E umas letras com bolo, pra distrair a minha mente Que tô aqui, sei que não foi à toa Falta de aviso não foi da minha coroa Saudade de dói, às vezes me sinto carente Tô me adaptando com o abandono dos parentes Que tô aqui, sei que não foi à toa Falta de aviso não foi da minha coroa Falta de aviso não foi da minha coroa